Ok, se você está aqui já sabe que eu vou falar de Uncharted 4, já sabe que eu falei de The Last Guardian, já sabe que eu falei de Horizon Zero Dawn, né? Estou gravando aqui, gravei um vídeo pra cada um pra que vocês pudessem ver exatamente o que viu, o que você quiser, se você não viu, aí na descrição tem links para todos os outros vídeos, inclusive para a explicação do que é isso atrás de mim, que é a experiência Sony, são três jogos em uma só, você pega uma fila e vê três experiências, três gameplays ao vivo. Eu já li minhas impressões sobre todos, meti um pouco o pau no Last Guardian, gostei bastante do Horizon, mas o grande destaque fica pra essa criança aqui atrás de mim, que é o Uncharted, que deu pra perceber que o jogo está praticamente pronto, não vai demorar muito pra ir pro ar, eu vi cerca de dez minutos depois do que vocês viram na conferência da Sony na E3, né? Na conferência, se você viu, se você não viu, eu vou falar mesmo assim, mas vai lá e veja, tem uma cena que o Jake pula, agarra no cabo de um caminhão, ele passa por baixo de uma ponte, assim que ele bate numa parede e quebra uma estrutura, acabou a gameplay, certo? Questão de tempo, questão de preço e tudo mais. Aqui a gente viu uns, diria que uns dez minutos a mais daquilo, teve um pouquinho de spoiler da história, então acho que até por isso a gente não pode filmar, gravar nem nada do tipo lá dentro. Por exemplo, de que a gente vai trabalhar em conjunto pra pegar o próximo tesouro com aquela loira, que é o amor do... Como é que é o nome? O amor do Drake? Esqueci o nome da mina, foda-se. No final do trailer apareceu pegando o... aliás, estudando o próximo tesouro que ele vai pegar. Muita ação, muito tiro, gráficos incríveis, eu vi bugs, isso é um alívio ver bugs em gameplay assim, porque mostra que é real, que eu não tava vendo um CD, né? Então teve bug na manga da camisa do Drake enquanto eu tava assistindo, mas o jogo tá realmente incrível. Chega a tirar o fôlego, as cenas de ação e nem sou eu jogando. A vontade de jogar ele foi incrível. Gráficos lindos, uma história envolvente. E o Chartered, né, brother? O Chartered tem crédito só pelo nome. Tá, pontos negativos? Eu diria que não tem. Como sempre, o Chartered normalmente é meio curto, mas eu acho que isso não chega a ser um ponto negativo. Só deixa a gente mais no hype, né? Deu pra ver aqui mais. Deu pra ver spoilers? Foi interessante, foi divertido. De todas as experiências, é o grande foco da Sony, né? O Uncharted, eles sabem do sucesso programado que o Uncharted tem. Diferente dos outros, que eles estão... Bom, diferente de um que vive de um hype de 8 anos e do outro que vive de um hype recente, porque realmente foi uma surpresa bem agradável da C3, o Horizon Zero Dawn. O Uncharted, ele já é uma garantia, então é o que os caras mais investem. Tá muito foda o jogo, graficamente falando, tá incrível. O gameplay me pareceu ser bem fluido. Tinha um brother jogando e ele podia morrer, né? O que foi diferente dos outros dois também, porque realmente quando ele tomava tiro, a gente via a HUD escurecendo a ponto de atrapalhar até a visualização. Uma decepção, o carro. Vocês devem ter visto o carro. E quando eu vi o carro, eu vi o gameplay na E3, na conferência, eu pensei que o jogo tivesse chances de ser sandbox, de ser livre pra gente visitar aquele país que a gente tá e tal. Mas não é. O carro, como o cara não fazia a curva na hora certa jogando aqui, diferente da conferência da E3, o carro não é real, o carro não é controlável. Ele tem um caminho padrão. Sabe quando o carro vai te passando, anda no reto, você escolhe se ele vai pra direita ou pra esquerda na tela. Mas aquela tela vai passar de qualquer maneira? Então, o brother jogando, ele tenta interagir com o máximo de objetos possíveis no cenário, quebrar o máximo de estruturas. Mas não tem nada de autonomia naquilo, sabe? Você tem que passar por aquele caminho, você tem que fazer aquilo. Fica aí essa única decepção. Mas não decepção. Eu criei esse hype quando eu vi na live, mas a gente tá ligado que o jogo é linear. Uncharted sempre foi linear. Uncharted, eu acho que sempre vai ser linear. Por alguns segundos eu pensei que fosse um open world, que fosse um sandbox. Mas não, nem adianta essa alternativa, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui. E eu fiz review desses três jogos, como eu falei, se você não viu, os links estão aí na descrição. Além do que, sobre essa cabine da Sony. Vai ter mais experiência, tem mais cabines pra passar, por exemplo, a do Call of Duty Black Ops. Mas eu acho que dá até pra jogar o Black Ops, não tem necessidade de fazer cabine. Mas enfim, eu vou mesmo assim, até porque dá brinde. E brinde é sempre bem-vindo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Abraço do Patófia, até a próxima. E valeu!